Olá, como vai você? Preciso desligar. Como posso ajudá-lo, senhor? Estou procurando por uma criança. Bem, você está com sorte. Recebemos uma nova entrega hoje. Vamos dar uma olhada. Uau, ela é ótima. Vou ficar com ela. Mas será que poderia ser morena? Desculpe, senhor. Ela só está disponível na cor loira. O quê? Acho que vamos voltar à prancheta. O que mais você tem aqui? Ah, isso é promissor. Sim, essa é a garota. Eu fico com ela. Desculpe, ela já foi encomendada. Um casal acabou de me ligar sobre ela. Mas temos uma ampla seleção. Não há mais ninguém aqui. Isso é o que você pensa. Isso acabou de chegar à minha mesa. É uma oferta única. Estou intrigado. Ah, isso é uma piada? Sabe, eu até que gostei. Negócio fechado, lady. Eu estava esperando que você dissesse isso. Liga lá para sua nova filha. Vá em frente. Não seja tímida. Você vai ser muito feliz. Uou, veja como ela está indo. Então, ela voa? Uou, dê uma olhada nisso. Isso foi muito legal. Oi, papai. Adoro um final feliz. Me dê um abraço. Oh, estou ficando emocionada. Prometi a mim mesma que não iria chorar. Ah, quem precisava de uma limpeza pesada. Mas estou quase terminando. E agora posso relaxar. Ah, no que eu sentei. Ah, não. O que eu fiz? Isso não é nada bom. Talvez ela não perceba. Ah, quem estou enganando? Quebrou. Preciso esconder isso. Vou fingir que nada aconteceu. Apenas haja naturalmente. Oi, mamãe. Você viu meu ioiô? Eu? Oh, não. E com certeza não o quebrei. Que coisa estranha de se dizer. Ok, vou continuar procurando. Ufa, essa ficou por pouco. Ah, que barulho é esse? Está vindo lá de fora. Onde poderia estar? Eu me sinto tão perdida sem ele. Tem que estar em algum lugar por aqui. Ioiô, cadê você? Isso está partindo meu coração. Olha só para ela. O mundo parece muito mais sombrio agora. Deveria ter sido eu. Eu preciso fazer algo. Quero dizer, é meio que culpa minha. Você quer um chocolate? Não, muito pequeno. Não tem problema. Veja o que eu tenho. Tudo que eu quero é o meu ioiô. Os doces não podem preencher esse vazio em forma de ioiô. Espere, já sei. Que tal uma tigela com seu cereal favorito? Vai te animar. Não, eu não quero isso. Estou ficando sem ideias. Espere, tive uma ideia. Você vai adorar. Vou cortar dois círculos em um pedaço de papelão. Coloco um pouco de cola em um deles. E faço um pequeno padrão com ele. Depois, colo os dois círculos. Pressiono um pouco. Em seguida, colocarei mais cola na parte superior. Fiz dois círculos de papel vermelhos. Vou me certificar de que eles estejam firmes. Aí, pego uma caneta. Desenho um círculo grande no papel vermelho. E vou preenchendo. Cuido para pintar dentro da linha. Faço o mesmo com outro círculo. Depois, preciso de um lápis. Vou fazer um pequeno orifício na parte interna do papelão. Para inserir a ponta do lápis. Vou anexar o outro círculo de papelão. Aí, enrola um barbante ao redor. É um ioiô feito em casa. Veja o que eu tenho. Fiz especialmente para você. Hã? Deixa eu ver mais de perto. Isso é um ioiô? Vamos experimentar. Acho que serve. Uou, funciona? Isso é muito legal. É como o meu antigo ioiô. Ufa, salvei o dia. É muito melhor do que o quebrado. Hã? Hã? Já é de manhã? Oh, não! Eu dormi demais. Preciso me apressar. Não quero me atrasar. Uou! O que aconteceu? Isso foi estranho. Não importa. Não tenho tempo para isso. Ai! Meu dedo do pé! Isso dói tanto! Espere um pouco. Não estou com meus brincos. Esse dia está ficando cada vez pior. Preciso encontrá-los. Vamos lá. Cadê? Não consigo encontrar. Onde eles poderiam estar? Mãe! Qual é o problema, querida? O que foi? Não consigo encontrar os meus brincos. É um desastre. Vai ficar tudo bem. A mamãe está aqui. Por que isso tinha que acontecer? Vou dar uma olhada por aí. Hum, eles não estão lá. Não, não há sinal deles. Sinto muito, querida. Espere um momento. Acho que tive uma ideia. Sim, isso pode funcionar. Preciso de um pop-it e de uma pistola de cola. Vou preencher as covinhas com cola. Assim. Preciso trabalhar rápido. Não quero que a cola endureça. Agora preciso de um clipe de papel. Vou quebrar um pedaço. E colocar na cola. Depois que a cola endurece, posso retirar do pop-it. Agora isso precisa de uma camada de tinta. Vou usar tinta vermelha, óbvio. Não quero que a cola apareça. Vou esperar a tinta secar. Aí uso uma caneta para fazer pontos pretos. Quero desenhar um padrão. Hum, acho que cinco pontos devem ser suficientes. Oh, que lindo! Mas ainda não terminei. Vou mergulhar em glitter dourado. Assim terá um pouco mais de brilho. Preciso fazer um par. O que você acha? O que você tem aí? Ah, estou impressionada. Deixa eu ver. São tão bonitos. Adorei! Estou muito feliz. Como eu fiquei? Esse é meu celular? Recebi uma mensagem. Impossível! Eu tenho um encontro! Ai, quanta emoção! Minha filha está crescendo muito rápido. É melhor eu ir. Divirta-se. Vamos ver o que está passando na TV. Parece bom. Espere, o que foi isso? Olá? Tem alguém aí? Ah, eu adoro a vida de criminoso. É muito gratificante. Senhora, faça silêncio. Pegue um perulito. Oh, esse sabor de morango. Parece bom. Espere, o que foi isso? Querida, cola! Ah, quem é isso aí? O que está acontecendo? Ataque surpresa! Eu sabia que você ia fazer isso. Vamos nessa! Manda ver! Você está cometendo um grande erro, amigo. Ah, a garota tem um ioiô. Isso é culpa sua. O quê? Oh, oh! Eu tenho um mau pressentimento. Caindo! Espere! Vamos conversar sobre isso. Alô, polícia? Oh, mil desculpas! Aprendi minha lição. Bom trabalho, querida! E aí? Muito bem! Hora de preparar o macarrão. E agora só falta o garfo. Hum, que cheirinho bom! O que temos aqui? Oh, pode ficar com este. Muito bem! Agora preciso de um pra mim. Quê? Como assim? Todos os garfos foram vendidos? O que vou fazer agora? Preciso comer o macarrão. Ok, vamos ver se tem na escola. Isso! Olha aqueles garfos! Fantástico! Oh, meu Deus! De onde esse pessoal saiu? Não! Eles estão pegando todos os garfos. Oh, eu só queria comer meu macarrão. Peraí, claro! Como me esqueci! Hora de resolver meus problemas. Vou começar desenhando um garfo. Assim. Isso tá dando certo. Pronto, sou um gênio! Fiz um garfo com minha caneta 3D. Hum, que delícia! Exatamente como imaginei. Uau, que chatice! Tô entediada. Minha nossa! Ele tá vindo! Não acredito! Aham! Você tá atrasado de novo. Bem, pode se sentar. Ele vai se sentar perto de mim. Tomara que eu esteja ok. O que é isso? Um chapéu de chefe? E aí, gata? Oh, tudo bem. Aceita sorvete? Eu não como essas porcarias. Uau! Ele é incrível! Quê? Derramei tudo na minha blusa! Que desastrada! Se ele vira mancha, o casamento será cancelado. Ele vai fugir de mim, com certeza. E ele é um atleta, então vai correr super rápido. A mancha vai estragar tudo. Não vou conseguir alcançá-lo. Meu sonho estará acabado. Não! Minha nossa! Não posso deixar isso acontecer comigo. Tem que haver alguma coisa aqui que possa ajudar. Hum, minha caneta 3D? É, acho que pode funcionar. Ok, vou começar desenhando um triângulo. E depois vou fazer movimentos de zigue-zague para preenchê-lo. Desde a base até a ponta. E agora vou fazer algumas linhas diagonais. E do outro lado, fazendo linhas cruzadas. Ficou bom? Vou usar o rosa. E preencher o círculo que desenhei. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Essa cor é linda. Lá vamos nós. Ok, agora vou fazer ondinhas aqui na base. E precisarei trocar de cor de novo. Assim posso acrescentar essa linha no sorvete. E vamos preencher de novo. Tá começando a tomar forma. Parece chocolate. Ótimo! Deu até vontade de comer. Vamos acrescentar alguns granulados. Só mais alguns e pronto. Uau, ficou ótimo! Agora vou colocar sobre a mancha na minha blusa. Será que ele vai gostar? Uh, vejam só! Sempre achei essa menina uma gata. Tudo bem? Que sorvetinho legal que você tem aí, hein? Quê? O que é isso tudo? Eu não entendo uma vírgula sequer. Ah, tire os olhos da minha folha! O que vou fazer agora? Hum, vamos ver quem vou chamar para vir ao quadro. Pare de tentar se esconder atrás do livro. Venha cá! Quê? Não é justo! Eu queria ser escolhida! Muito bem, já escrevi os elementos químicos no quadro. Agora é só resolver. Pode começar com isso. Vamos lá! Estamos num laboratório. Mãos à obra! Oh, estão me ligando. Continue trabalhando. Quero resultados. Não acredito que ele espera que eu consiga fazer isso. Ei! Pega o becker. Quê? Não! Esse não! O outro! Ah, você quer dizer o vermelho? Ah, não adianta. Aquele! Peraí, esse pequenininho aqui? Ótimo! Ok, peguei. Ah, vai ser ótimo. Acho que preciso misturar esses dois. Ah, o que foi isso? Uma explosão? Ela caiu direitinho. Quê? Ah, não! Fiz um buraco no meio da mesa dele. Ele vai ver. Vou ficar encrencada. Ah, você é má! Ah, ah, ah! O que vou fazer? Não quero ser expulsa. Peraí, minha caneta 3D. Ok, posso consertar. Ainda bem que tem uma cor que combina. Vou começar fazendo grandes fios sobre o buraco. Agora faço outros em sentido oposto. Preciso terminar antes que o professor volte. Talvez ele nem perceba o buraco. Quase lá! Só mais algumas linhas. Ok, pronto! Cobri o buraco todo. Vou colocar o becker aqui em cima. Só preciso ser bastante convincente. Oh, você ainda está aqui? Bem, bom trabalho. Pode se sentar. Ufa! Eba! Completei o último dia da minha dieta. Sai daqui, salsão. É hora de comer algo mais saboroso. Vai ser ótimo. Lá vou eu. Vou colocar tudo no macarrão. Passa esse peperone pra cá. Que delícia! Cachorro quente também. E agora o macarrão. Adoro! Que diabos ela está fazendo? Preciso gravar isso. Preciso chegar mais perto. Ei, para! Minha nossa! Me desculpa! Olha o que você fez com o meu celular! Toma, pega esses guardanapos. Tô me sentindo péssima. Ei, peraí! Claro! Minha caneta 3D! Tive uma ideia! Ok, tenho uma capinha de celular transparente em minha caneta. É hora de começar a desenhar nela com esta cor. Ondinhas, ondinhas por toda parte. Nem preciso tomar cuidado. Só preciso preencher o espaço. Agora só falta esse cantinho e pronto. Acrescentar decorações vai tornar tudo melhor. Ai, meu Deus! Que fofinho! Parece comida! Tcharam! O que achou? Não é linda? Fiz pra você! Uau! Muito obrigada! Adorei! Ei, aceita um pouco de macarrão? Não sabe o que tá perdendo. Ah, essa lição de casa está fazendo meu pescoço doer. Mas preciso continuar. Ainda não acabei. Que cansaço. Vou fechar os olhos só um pouquinho. Vamos ver. É claro! Tudo faz sentido. Essas fórmulas e os cálculos vão ajudar. É claro! Como esqueci esse teorema! Uau! Olha só você, gênio da matemática! Tô impressionada! Só mais uns cálculos. Espera aí! Isso! É o reka! Ah! Minha lição de casa! Minha nossa! Tá ensopado e totalmente arruinado! Não! Ai, meu Deus! Minha lição de casa! Tá molhada? Ufa! Ainda bem! Foi só um sonho! Ei! Você tá fazendo a lição de casa? Uau! Que cara é essa? O que eu fiz? Não? Não mesmo! Não posso arriscar. Vou resolver esse problema. Caneta 3D nas mãos. Pronta pra ver? Vou virar a caneca de cabeça pra baixo. E contornar a boca dela com a caneta. Preciso fazer a volta inteira. Ótimo! O próximo passo é pra encher o círculo. O jeito mais fácil é movendo a caneta pra trás e pra frente. Mas não se preocupe se as linhas ficarem desajeitadas. Continue! Elas não precisam ser perfeitas. É isso aí! Mais um pouquinho e pronto! Tcharam! Fiz uma tampa pra sua caneca. Mas ainda não terminei. Tenho que acrescentar mais linhas onduladas. E depois vou conectá-las à tampa. Vou preencher essa forma também. Assim que terminar essa, vou fazer mais ao redor da caneca. Preciso preencher todas. Eba! Terminei! Ótimo! Ficou no lugar! Uma tampa perfeita! Uau! Não acredito que você fez isso! Impressionante! Agora posso tomar meu café tranquila. E depois é só colocar a tampa de volta. Ah! Não preciso mais me preocupar com meu caderno. Nada de matemática ensopada. Que panquecas perfeitas! Vai ficar delicioso! Não quero brincar de amarelinha. Uau! Que cheiro bom é esse? É melhor ver o que é. Uau! Você fez panquecas! Pra você, querida. Você merece! Tô terminando. Só preciso virar essa. É só botar a espátula aqui embaixo. Fala sério! Oh, meu Deus! O cabo quebrou! O que eu faço agora? Ei! Já sei! Vou usar minha caneta 3D. Hora de desenhar. É um bom formato de espátula, sem dúvida. Legal, mas ainda não acabou. Vou acrescentar mais formas no meio. Pronto, vou mudar de cor. Quero preencher esse espaço com laranja. Mas não nesses formatos ovais. Esses vou deixar vazios. O resto será todo preenchido até o cabo. Vou deixar o buraquinho sem preencher também. Ah, talvez essa pá funcione. Oh, lá vem ela. Mãe, fiz uma espátula pra você. Agora você pode finalmente virar a última panqueca. Ok, vamos tentar. Minha nossa! Deu certinho! Muito bem! Hora do café da manhã. Bananas e calda de chocolate. Que delícia! Pronto pra se divertir, ursinho? Ui! Você consegue pular tão alto? Ah, não! O que foi que eu fiz? Sou um monstro! Annie? Mãe, olha o meu ursinho! Oh, não se preocupe. Eu sei o que fazer. Só precisamos de fita adesiva transparente. Vou cortar um pedaço. Em seguida vou colorir com um marcador rosa. Quero cobrir tudo. Agora vou colocar um canudo no meio. E vou dobrar a fita. E por fim vou soprar o canudo. Pronto! Uma bolha perfeita. Vou apertar a ponta pra selar. Fiz mais bolhas de vários tamanhos. Agora vou colar uma na outra. Essa caneta corretiva vai servir pra desenhar a fita. Vou começar com um círculo grande. Depois é só preencher. Aí vou desenhar os olhos. E depois o nariz e a boca. Vai ficar lindo! Vou colocar orelhas de papel em cima. Oh, veja só! É tão macio e fofinho! Oh, ele! Veja o que eu tenho! Uau! Que gracinha! Eu só quero apertar ele! Vá em frente. Mas não com muita força. Ufa! Você é meu melhor amigo! Vamos lá! Bora brincar! Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco. Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui. Ah, estou aberta pra negócios. Uma cliente? Oi, mamãe! Oi, Chloe. Bem-vinda à minha loja. Viu algo que te agrada? Não tenho tempo pra isso. 38 dólares por isso? Não. Tudo bem, tem mais opções. Hum, o que será agora? Um flamingo? Fofo! É tentador, mas não obrigada, filha. Tô tentando encontrar minha bolsa. Tem exatamente o que você precisa. Acabou de chegar hoje. Minha bolsa de mão! Passe ela pra cá. Mas tem que comprar. Não tenho dinheiro, desculpe. Bem, então não pode levar. Dinheiro! Mas... Tá bom. Vou entrar na brincadeira. Esperei. Só preciso pegar uma coisa. Uh, brilhante! Mamãe bobinha! Só aceito dinheiro! Estou com pressa, Chloe. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Tenho uma ideia. Sim, acho que vai funcionar. Vou precisar dessas luvas e dessa caixa. Já volto. Vou começar cortando a caixa em seções. Também vou usar minha pistola de cola quente. Vou passar uma linha fina de cola nessa peça. Deve ser suficiente. Em seguida vou colocar dentro do retângulo grande. Vou apertar, certificando de que está preso. Depois vou fazer o mesmo com o restante. As partes da frente e de trás têm pequenas fendas. Aí precisarei de uma tira de papel. Vou enrolar. Quero que fique bem apertada. Mas vou deixar uma ponta solta. Ela vai ser encaixada em uma das fendas. Ficou bom! Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão. Estou feliz por estar usando luvas. Vou colar isso na parte superior da caixa. É um pouco menor, mas faz parte do plano. Agora a última parte. Vou aplicar cola em apenas três lados. Vou colocar em um ângulo. Estou feliz com o resultado. Agora é hora de decorar. Vou aplicar cola nas laterais. E pra finalizar vou cobrir com o EVA preto. Não quero nenhum vinco. Cortei o EVA maior pra cobrir essa parte de trás. Agora vem o EVA branco. Esse vai ser o visor e o teclado. Vou manter os números espaçados de maneira uniforme. Preciso de um cartão de crédito. Ufa! Foi aceito! O recibo sai pela parte superior. Espero que a Chloe goste. Vamos descobrir! Vocês aceitam o cartão agora? Uau! Isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão. Meu negócio tá crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Hã? Ai, é claro! Eu estava torcendo pra você dizer isso. Vou passar o cartão aqui e vou concluir a venda. Foi um prazer fazer negócios com você. Aqui está! Finalmente! Agora posso ir. O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Oh! Só pode ser brincadeira! Ei! O que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe! É melhor preparar seu cartão de crédito! Vrum! 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 Ibi! Essa foi por pouco! Sai do caminho! Tô passando! Nada pode me impedir! Xa-la-la-la! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Chupi-du-du! Espere um pouco! Acelere! Vrum! Uhul! Mais rápido! Mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não está sugando? O que há de errado com essa coisa? Não estou entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Oh! Eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh! Você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça! E aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa e vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados, pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola, contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele e sair por esse buraco! Em seguida vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola, pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais, como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh não! Oh não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui pra ajudar! Criamos alguns macetes incríveis pra facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh, ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah, não me diga! Você tinha que estar lá! Ok, nos falamos depois! Oh, até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh, minha garotinha linda! Foi pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh, você precisa de um pouco de pó, Annie! Olha a cosquinha! Legal, mãe! Ok, agora vai! Oh, você quer me dar um abraço? Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim, era exatamente o que eu ia fazer! Isso está ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Annie? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Estou usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Não posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô, Annie! Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Ah, achei que as tereias seriam mais divertidas! Mamãe! Isso não parece bom! A mamãe está indo! Chloe? O que está acontecendo? Conte pra mamãe! Esses brinquedos são chatos! Oh, ah... Espere! Hã? O que é isso? Experimente! Uh! Parece divertido! Venha cá, patinho! Veja quantas cores! É, acho que vai ser divertido! Isso vai mantê-la ocupada! E o pato fica em cima! Só isso? Mamãe! Ela está brincando! Eu só quero ler! O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça! Uau! Você é um gênio! Vou buscar outra coisa! Aqui está! Divirta-se e não tenha pressa! Agora sim! Preciso combinar as imagens! Não é tão difícil! Não é nada difícil! Que chato! Mãe! De novo? Oh, ei Pikachu! Tudo certo? O que? Veja! Já terminei! Deve haver algo com que você possa brincar! Vamos ver! Vamos lá! Pense! Não! Nada! O que vamos fazer? Hum... Espere! Tô pensando... Sim! Acho que já sei! Isso vai resolver tudo! Espere aí, querida! Preciso de um pedaço de papelão! E de uma tesoura! Vou cortar os cantos! Quero torná-los curvos! Ficou perfeito! Agora é hora de usar a criatividade! Vou precisar de uma canetinha pra próxima parte! Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão! Em seguida vou dividindo em seções! Estou fazendo uma tabela! Vou numerar cada quadrado! Agora preciso cortar a tabela! Vou deixar isso de lado por enquanto! Tenho uma folha de papel rosa! Vou usá-la pra colorir a moldura! Ficou tão bonita! Vou virá-la! E passar cola bastão na parte de trás! Preciso que fique super pegajosa! Essa será a minha estrutura! Em seguida preciso de uma folha de papel em branco! Vou desenhar corações de amor nele! Depois vou fazer um esboço do Pikachu! Não quero cometer nenhum erro! Isso deve manter a Chloe entretida! Há muita pressão sobre mim! Vou colorir rapidinho! Não posso me esquecer do Pikachu! Eu gostaria de ter bochichas rosadas como essas! É uma obra de arte! Agora voltemos à tabela! Vou virá-la e aplicar a cola! E vou colar meu desenho nela! Não quero nenhum vinco! Agora já posso cortar em pedaços! Tá na hora de colocar na moldura! Vou organizar as peças assim! Vai ser um ótimo quebra-cabeça! Ok! Acho que está pronto! A Chloe vai adorar! Mas eu me esqueci! Preciso embaralhar as peças! Chloe! Fiz isso pra você! Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Fia! Ufa! Acho que está funcionando! Me deseje sorte! Hum! Parece complicado! Vou deslizar esquadrado até aqui! Depois mover este! Preciso me concentrar! Eu preciso relaxar! Espere! Quero verificar uma coisa! Ah! Assim está melhor! Essa é a última peça! Mamãe! Uh! Sério? O quê? Dê uma olhada! Pikachu! Ah! Você já terminou! Eu sou orgulhosa de você! Quero fazer tudo de novo! Foi divertido! Depressa, mamãe! Ok, querida! Aqui estão o pincel e as tintas! Divirta-se! Ah não! O que você fez? Eu sou uma artista, pai! Veja! Sua mãe vai ficar tão brava! A não ser que... Pegue um pedaço de papel em branco e coloque um pouco de tinta nele! Em seguida, adicione um pouco de vermelho! Espalhe a tinta em pequenos círculos! Agora, coloque o papel em um saco plástico! Querida, olha o que eu tenho! Uau, papai! Amei isso! Uau, papai! Iupi! Olha só a tinta! Tá indo pra todos os lados! Mas não tem mais bagunça! Isso não tá funcionando! Sobre um pouco mais forte, querido! Assim, mamãe! Ah, meu livro! Está encharcado! Sobre mais suavemente, querido! Mas mamãe, minhas bolhas estão estourando! Eu já tomei banho hoje! Opa, desculpa, mamãe! Eles são uma criança! Respire fundo! Tudo bem! Eu não gosto desse brinquedo! Já sei o que fazer! Só um momento! Tantas bolhas! Ah, isso é bem o que eu preciso! Parece que vai ser perfeito! Olha o que a mamãe tem! Oh, mãe! É um porquinho! E está fazendo bolhas! Legal! Estou tão animado! Por que você não brinca com ele? Isso é incrível! É muito divertido! Vai ser meu melhor amigo para sempre! Obrigada, mamãe! De nada, querido! E agora posso ler meu livro! Obrigada pelo bolo! Lembre-se de fazer um pedido! Aqui vai! Espero que se torne realidade! E seu pai tem um presente para vocês dois! Eu? Certo! Isso é tudo que eu tenho! Você está de brincadeira? Me desculpem, crianças! Tudo bem, mãe! Pelo menos temos bolo! Talvez possamos fazer algo! Eu vi este anúncio! Mas... Seu cabelo é tão lindo! É a única maneira! Vai crescer de novo! É para os meus bebês! Isso não está certo! Obrigado, querida! Não se preocupem, crianças! Está tudo bem! Presentes? Feliz aniversário! Esse é o melhor aniversário de todos os tempos! Obrigada! O que será? Somos bons pais! Olha só o rostinho deles! Tudo vale a pena! Uau! É uma caneta 3D! E eu ganhei uma boneca! Que ótimo presente! Obrigada! Não há de quê, queridos! Vamos brincar de boneca! Eu tive uma ideia! Use uma caneta 3D para desenhar linhas horizontais finas! Desenhe no papel, até que você tenha uma forma como essa! Em seguida, contorne as bordas da forma! Feito isso, crie formas menores como essas! Una elas e você terá uma cadeira! Perfeita para sua boneca! Talvez a bonequinha queira se sentar depois do passeio? Que gentileza! Obrigada! Ficou incrível! Agora ela pode comer um pouco de bolo! Você é o melhor irmão do mundo! Você não pode me obrigar! Venha, Tocinho! Você precisa lavar as mãos! Eu não quero! Eu e o Pato estamos caindo fora daqui! Volte aqui! Eu queria que você pudesse voar, Patinho! Salve-se, Patinho! Ai! Meu pé! Tem lego espalhado por todo o chão! Só o que eu faço é limpar! Espere! Pegue uma tigela e adicione pedaços de sabonete! Derreta o sabonete e adicione corante alimentar! Basta uma gota! Misture o sabonete com o corante! Certifique-se de deixar bem uniforme! Feito isso, despeje o sabonete em um grande bloco de lego! Cuidado para não derramar! Preencha o bloco até em cima! E faça o mesmo do outro lado! Depois, espere até firmar! Vire o bloco e remova o sabonete! Sabonete divertido e colorido! O que você acha? Sabonete de lego? Me dá! Muito bem! Divirta-se bastante! Uau! E tem de cores diferentes! Vamos testar o amarelo! Que legal! Eu odeio ficar doente! Pobrezinho! Você está queimando em febre! Isso não é bom! Precisamos que você melhore! Chegou a mamãe enfermeira! O que é isso? Estou brincando! Eu preciso disso! É só um pouco de humor! É disso que precisamos! Mas eu não gosto disso! É ruim! Mas você precisa melhorar! Abra a boca! Não! Eca! Mãe! Eu não quero! Olha a mamãe! Eu quero um refri! Acho que sei como fazer com que ele tome o remédio! Use uma lata de coca vazia! Abra no meio! Coloque o xarope para a tosse dentro da lata! Em seguida, dope a lata de volta! E coloque um canudo no xarope! Eu te trouxe um refrigerante, querido! Beba tudo! Obrigado, mamãe! Bom menino! Tem um gosto diferente! Mas gostei! Vrum! Vrum! Essa sala está uma bagunça! Oi, mamãe! Eu sei! Preciso sair! Mas quero a sala limpa quando voltar! Mas... Tudo bem! Né, né? Essa é a maior torre do mundo! Não! A mamãe voltou! Eu preciso fazer alguma coisa! E rápido! O aspirador vai ser útil! Uma meia? Espere! Isso pode funcionar! Vou colocar a meia sobre a mangueira do aspirador! Agora é só chupar todas as peças de Lego! Vou recolher tudo rapidinho! E não vou perder nenhum! Tudo que tenho a fazer agora é tirar a meia! Uau! É muita coisa! Eu preciso esconder isso! Hum... Que trabalho maravilhoso! Hã? Isso! Sim! Você merece um doce! Obrigada! Ui! Cuidado! Vrum! Oi, papai! Olá, querida! Eu te trouxe um doce! Uau! Obrigada! Hum! Eu quero um pouco de suco também! Boa, menina! O quê? Tá tudo bem! Opa! Desculpe, querida! Era o meu carrinho favorito! Eu sei! Oh! Papai sabe como consertar isso! Mas eu preciso dessa caixa! Retire a tampa de uma caixa de suco! Faça um espetinho de madeira pela tampa! A seguir, deslize um canudo sobre o espetinho! Agora, coloque uma tampa na outra ponta para fazer a outra roda! Em seguida, pegue a caixa de suco e aplique cola! Só precisamos de uma linhazinha através da caixa! Feito isso, cole as rodas na caixa! Adicione um outro conjunto de rodas no fundo! Agora, pegue um balão e coloque um canudo nele! Prenda o balão com um elástico! E prenda isso na caixa de suco! Olha o que seu paizão tem aqui! O que é isso? Achei que poderíamos apostar uma corrida! Eu vou te mostrar! Você pega esse! Uau! Se soprarmos os balões, eles sairão correndo pelo chão! Preparada? Olha só como eles correm! Estou ganhando! Obrigada, papai! Eu quero brincar! Uau! Calma! Aqui! Pegue isso! Cansei disso! Eu disse pra você parar! Espere! Brinque com esse robô! Eu quero! Divirta-se! Uau! Isso é tão legal! Agora posso fazer as minhas unhas em paz! Isso é chato! Brinque comigo! Por que você continua me atrapalhando? Já sei! Eu posso usar esses puffs cocantes! Mergulhe as bolinhas na água! Em seguida, une as duas! É como se fossem blocos de construção! Eu gosto de blocos de construção! Eu vou pegar essa tigela! Ufa! Isso deve mantê-la ocupada por um tempo! Isso é meio que relaxante! Hehehe! O que é isso? Aaaaaaah! Te peguei! Hum... Vamos ver! Tenho que fazer um bom presente pra mamãe! Isso! Pronto! Veja só o que eu fiz! Um avião de papel! Parabéns! Mas veja o que eu fiz! Um floco de neve de papel pra ela! É isso? É ridículo! Ridículo! É só um monte de furos! Ah é? E você? Fez um avião idiota de papel! Hã? Como você se atreve? Bem, toma isso! Você destruiu meu presente! Odeio você! Eu é que te odeio! Aí estão elas, brigando de novo! Isso não pode continuar! Parem! Uau! O que aconteceu? Onde estamos? Acho que aquele bruxo estranho é que nos trouxe aqui! Bruxo estranho? É, assim não dá! Pronto! Bem melhor! E agora, sejam bem-vindas ao desafio! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Pera aí! Tive uma ideia! Ok, o sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta, aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Oh! Ela dormiu! Bem! Estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima! Já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Cool! Ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Espera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver... Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio! Hum! Como vou fazer isto? É... Não sei para onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É! Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora vira o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobre estas abas assim! Uma, duas, três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance! Passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estão entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro, vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois, viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde! E de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora põe o canudo sobre o papel! E enrola o papel todo no canudo! Vamos! Vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O quê? Ah! Acho que ele tem razão! É bem legal! Oh! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Oh! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Oh! Elas finalmente fizeram as pazes! Perfeito! Leão! O lanche está pronto! E a laranja é sua fruta favorita! Não! Não sem antes lavar as mãos! Você sabe as regras! Elas estão limpas, tá? Ei! Mão! Mia! Tá bom! Isso é ridículo! Mas se ela quer as mãos limpas! Ok! Estou passando um monte de sabonete, mãe! Uou! Esse é super escorregadio! Ei! Eu não consigo segurar isso direito! Não! Deixa pra lá! Bem limpinhas! Olha! Estou com tanta fome! Não saia daí, hein! A hora do xixizinho! Uou! Ah! Não! Ian! Ian! Hã? O que eu fiz agora? Eu quase caí de cabeça! O sabonete! O que ele tá fazendo aqui? Será que ele criou pernas ou algo assim? Vamos! Fique aí! Só um minuto! Acho que tive uma ideia! Uma caneta 3D pode ajudar seu sabonete a ficar no lugar! Tá vendo esses rabiscos? Eles vão segurar o sabonete pra você! Desenhar no próprio sabonete dá a eles a forma perfeita! Mas ainda não terminamos! Use a caneta pra colorir essa ilustração! Escolhemos um unicórnio! Usamos cores diferentes pra deixá-lo mais dinâmico! Aplicamos um gel colorido com movimentos pra frente e pra trás! E pronto! Um unicórnio! Veja que saboneteira mais linda! Coloque dentro! Ele cabe bem certinho! Muito bem! Tô de olho em você! Que estudo profundo foi esse? Nada como uma boa música pra me acordar! Oi! Oi! Eu amo essa música! Ela me faz querer dançar! Roupa vestida! Uhul! Tô pronto pra encarar o dia! Assim que se faz! Sapatos, por favor! Ah! Esse sim! Não me importo com a caminhada! Assim tem mais tempo pra curtir! Ah! Sente o cheiro! É a natureza, bebê! Ei! É o Liam! E aí? Eva! Oi! Espere! Não! Liam! Não! Por que ela tá acenando? Liam! Pare! É uma casca de banana! Ele não tá vendo mesmo, né? Ah, não! Uou! Tá, tudo bem! Nada vai desacelerar os movimentos! Pensando bem! Uou! Ah, não! Meu fone! Acho que lá se foi a minha curtição! O que eu vou ouvir agora? Esse aqui tem graves terríveis em comparação com esse! A menos que... Eu posso fazer meu próprio fone! E tudo que eu preciso é de uma caneta 3D! Agora é hora de preencher a forma! Continuo linha por linha! E então, coloco essa peça em cima! E uso a caneta pra uni-las! E uma vez que estiverem secas, reúno e fixo todas as partes que fiz! Colo esse carinha aqui dentro! Tcharam! Pronto! Bonito e firme! Lian! Você tá bem? Sim! Olha só isso! Eu tenho meus graves de volta, tá vendo? Até depois! Espere! Vai! Preciso de uma coisa! Pô! Ela nem percebeu, hein? Esquecendo de algo? Obrigada! Vamos! Não consigo encontrar em lugar nenhum! Não! Aqui dentro não! O quê? Minhas chaves! Você perdeu de novo? Vamos procurar! Não! Você olhou aqui embaixo? Vamos ver embaixo do sofá! Alguma coisa? Não! Bem, vamos pensar! Eu não tô com elas, tô? Pô! Nojento! Eca! Eu não sei onde mais procurar! Espera um minuto! Agora pegue essas, mozinha! Tchau! 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 Espere! Eu lembrei das chaves? Não consigo ver nada aqui dentro! Ah! Minha mesinha de cabeceira! Oh, não! Pai! Deixa eu entrar! Essa história tomou um rumo interessante! Ah, isso é desanimador! Acho que tô presa aqui fora! Ninguém nunca leva esse lixo pra fora! Epa! Esqueci minhas chaves! De novo? Oh, não! Ah, aquilo é tudo coisa sua? Isso me deu uma ideia! Eu posso usar uma de suas peças de quebra-cabeça pra garantir que você nunca vai perder as chaves! Quando a peça estiver toda coberta, coloque a primeira letra do seu nome em cima! Pronto! Agora você nunca vai perder elas! Aqui está! Ei! Tem uma letra A em cima! Obrigada, pai! Oh! O papai fez uma dessas também! Elas não ficam lindas juntas? Eu tenho o melhor pai de todos! Funcionou como uma maravilha! Muito bem, pessoal! Vou sair! Você obedece o papai, ok? Não tire os olhos dela! Te vejo no jantar! Tchauzinho! Tô entediada! Paiê! Brinca comigo! O que eu devo fazer com isso? Isso pesa uma tonelada! Deve ter algo pra eu fazer aqui dentro! Uou! Olha os vestidos da mamãe! Esse é o meu favorito! Não creio! Olha todas essas coisas de adulto! Pela madrugada! É como um tesouro de verdade! Será que tudo isso serve em mim? Legal! Finalmente! Tudo pronto! Ava! Mas o que você tá fazendo? Gostou? É tudo coisa da mamãe! Lembre! Não toque nas minhas coisas! Oh não! Isso é péssimo! Mas eu sei como dar um jeito nisso! Vou dar pra Ava os próprios acessórios dela! E eles serão de princesa! Essa forma de coroa vai servir para fazer um anel perfeito! E posso fazer outras formas também! Como uma estrela divertida! E dá pra usar cores diferentes! E qual é a garotinha que não ama corações? É óbvio que este vai ser vermelho! Quase pronto! Não ficou uma graça? Não esqueça de fazer um ponto no meio! É como você vai prender o anel! Viu só? Agora você tem vários! E estes são todos seus! Eles não são incríveis? Obrigada papai! E você pode usar isso! Esse é o poder da criatividade! Oh uau! O tempo está mudando! Vem chegando uma tempestade! Ah! Meu chapéu! Volte aqui! Uau! Essa é a melhor viagem de chapéu de todos sempre! Oh! Acho que meu chapéu não volta mais! Bem, pelo menos eu fiz compras no supermercado! Vou cortar essa melancia! Uh! Olha essa cor brilhante! Hum! O cheiro está tão doce! Ah! Acho que tive uma ideia! Vou virar essa metade e usar a minha caneta 3D! É só desenhar uma linha descendo pela casca até a mesa! Pronto! Contornei toda a fatia! E agora vou começar a preencher os triângulos! Adoro preencher formas! É tão divertido! Aqui vamos nós! Eu cobri toda a forma! Vou decorar um pouco! Aqui vamos nós! Está pronto! Yey! A melancia me ajudou a fazer um novo chapéu! Oh! Ficou tão lindo! Amei! Tudo bem! Pode passar! Vai em frente! Divirta-se! Ou não! Isso não! De jeito nenhum! Você não viu as placas? Nosso código de vestimenta significa que você precisa usar um vestido! Impossível! Pode ir saindo! Ai, que chatice! Eu não sabia! O que eu vou fazer? Ei! Minha caneta 3D! Sim! Acho que isso pode resolver meu problema! Uf! É mesmo um trabalho árduo! E agora uma fita para finalizar! Sim! Agora isso é um vestido! Com licença! Voltei! Uau! Como você fez isso? Tudo bem! Parece que você está vestida de acordo agora! Aproveite a festa! Uau! Seu vestido é tão legal! Obrigada! Eu que fiz! Esta festa está ótima! Preciso limpar tudo aqui! Ei! Espere um segundo! Oh, não! As minhas coisas estão todas bagunçadas! Vou verificar minha caixa de joias também! A bagunça está grande por aqui! Tudo é maranhado! Acho melhor eu começar a desembaraçar! Ei! Tudo bem? Não tem graça! Minhas joias estão enroladas! Oh, que chatice! Bem, posso ao menos te fazer companhia! Ei! Deixe sua mão assim para mim! Agora posso ir pendurando nos seus dedos! Uau! Você tem muitas bijuterias! Acho que precisa de uma organização melhor! É hora de usar minha caneta 3D! Vou começar desenhando uma oval! E agora sigo adicionando mais camadas! Pra frente e pra trás! E pra frente e pra trás! Certo? Bom! E agora acrescento alguns círculos na parte de cima! Tenho que construir aqui também! Continuo girando! Bom! Aqui está pronto! Agora vou terminar este segundo! Aqui vamos nós! Aprontando o último dedo! Uau! Essa mão ficou ótima! Ei! Olha o que eu fiz pra você! Veja! Suas joias podem ficar organizadas! Uau! Ficou incrível! Agora posso colocar todas as minhas joias aqui! Isso também é divertido! Muito melhor! Agora sim! Estou quase pronta para a festa grega! Acho que preciso de mais joias! Não! Não ficou bom! Estrelas? Não! Elas também não combinam! Bem, e esse colar? Isso também não! Ei! Você está tão linda! Confira as minhas joias! Uau! Isso é mesmo incrível! Tudo que eu tenho são essas coisas! Simplesmente não combinam com a minha roupa! Bem, acho que posso fazer algo por você! Caneta 3D ao resgate! Tudo bem! Vou usar o busto da Nefertiti como modelo! Ok! Agora vamos nessa direção! Viu? Desenhei uma folha! E agora vamos fazer mais uma! Estão ficando ótimas! Aqui vamos nós! A última está pronto! Viu? Eu sabia que poderíamos fazer algo incrível! Obrigada! Isso é exatamente o que eu precisava! Ei! Estou completamente entediada! Ei! Me deixe jogar! É a minha vez! Ah! Que tal você... Aqui! Brinque com essa maquiagem! Bem, acho que sim! Preciso de algo para colocar isso no meu rosto! Pronto! Agora posso me maquiar! Oh meu Deus! Ela está estragando completamente o pó compacto! Ah! Agora estou entediada de novo! É a minha vez de jogar! Aqui! Brinque com o meu relógio! Estou tão perto de fazer a minha pontuação mais alta! Ah! Bem! Foi um sacrifício necessário! Deve haver algo para mantê-la distraída! Será que a caneta 3D pode me salvar? Sim! Acho que tem uma solução! Certo! Preciso acertar a forma! Agora é só preencher! Tenho que me apressar antes que ela volte! Só mais um pouquinho! Agora falta a terceira dimensão! Preciso acertar essas linhas! Sim! Ficou bom! Agora alguns rabiscos no topo! Isso está ficando muito bom! Pronto! Olha! Desliza para dentro e para fora! Tudo bem! Acho que isso vai funcionar! Oh não! Aí vem ela! Tenho que esconder o controle! Desculpa! Não está mais comigo! Bem! Pra onde foi? Ah! Você é má! Ufa! Funcionou! Ela está indo embora! Agora posso deslizar o controle para fora! Eu não gosto de formigas! Eu não gosto de formigas! Ah! O que é isso? Oh! O alarme! Acho que está na hora de acordar! Onde está o meu telefone? Certo! Vamos desligar esse alarme! Ah! Que diabos! Onde está o meu telefone de novo? Onde está o meu telefone de novo? Ali! Embaixo das minhas cobertas! Ah! Acordar é difícil! Meu telefone sumiu de novo! Que diacho! Como entrou no meu cabelo? Todo dia a mesma coisa! Nunca consigo encontrar meu telefone! Ah, e se eu pudesse fazer com que ele ficasse aqui? Aposto que poderia fazer isso funcionar! É hora de usar minha caneta 3D! Vou começar com essas linhas! E agora é só ir e voltar! Pronto! Fiz uma rede! Até parece um waffle! É hora da próxima cor! Este terá o mesmo padrão, apenas será um pouco menor! Tudo bem, esse outro está pronto! Mais uma cor! E esses serão ainda menores! Agora vou começar a unir as partes! Aqui estão todas as peças! Tudo bem, pronto pra testar! Isso se encaixa perfeitamente na minha cama! E o telefone desliza pra dentro! Oh, começou um novo dia! E o meu telefone está bem aqui! Ah, tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sonny? Ah, sim, claro! Oh, é sempre assim! Ah, o que tá acontecendo? Ah, certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Tô tentando me concentrar! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Ah, mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah, sim, é claro! Uau, nem acredito! É pra você! Uau, obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui! Por que a mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá, faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tenho outro assunto! Por favor, me diga que você tem! Claro, está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão, assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo este elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece! Uh! O adorei! Quero mais! Deixe alguns pra mim! Não prometo nada! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas... Mas... Haja paciência! Você está com o pagamento atrasado! Ah! Espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro! Ah! Aceita uns fios? Desculpe! É tudo que eu tenho! Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É outra jante! Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver! Não deve ser muito difícil de vender! Amo meu trabalho! Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah... Não me lembro dessas placas! O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer! Oh! Temos tanta tralha! Ok! E agora? Mãe! O que é isso? Você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior! Espere um segundo! Acho que sim! O que fazer? Só precisamos dessas caixas! Vou colocar essa exatamente aqui! Também preciso da minha pistola de cola quente! Cubro a parte superior da caixa com cola! E colo uma segunda caixa aqui! Deito as duas de lado! Para empilhar mais caixas! Agora preciso deste tubo de papelão! Passo a cola ao longo de toda a lateral! Isso deve ser suficiente! Pressiono o tubo sobre a cola! Hmm... Ainda está faltando algo! Já sei! Este será o telhado! Encaixou perfeitamente! A seguir, preciso decorar! São os pequenos detalhes que fazem a diferença! Agora vou revestir o telhado! Fiz este limão de papelão! E também esses pompons! Quero que fique divertida! E bem colorida! Esse é o toque final! Minha própria banca de limonada! Oh! Quase esqueci! Preciso de limonada! Acho que é tudo! Estou tão feliz com isso! Está na hora de inaugurar! Estamos abertos para negócios! Só preciso dos clientes! Oh! Está tão quente! Olá! Me dá um copo! É exatamente disso que eu preciso! Estou tão feliz por estarmos juntas! Uau! Eu adoro limonada! Vamos nessa! Dois copos, por favor! Vamos! Pega o dinheiro! Saiam da frente! Eu também quero! Ok! Yay! Uau! Eu sou rica! Mamãe! Olha! Eu sou uma empresária! Roubar um banco não é um bom modelo de negócio! Venha! Vou mostrar a você! Abri uma banca de limonada! Uau! Estou tão orgulhosa de você! Você é incrível! Espere! Você tem alguns clientes! Tem muito trabalho pela frente! Vai ser um dia movimentado! Quem é o próximo? Ok, turma! Quem acha que pode responder essas perguntas? Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz! Vá em frente! Você não ficará desapontada! Fico feliz em ouvir isso! Parece que está indo bem! Isso é bom! Terminei! O que é isso? Ah, professora? É uma piada? Quero dizer, tem que ser! Não existe outra explicação! Então, como eu me saí? Ah, vou dar uma olhada! Ah, é interessante! Não estou muito certa sobre isso! Pensei que a resposta fosse quatro! E quanto a isso? O que foi? É o número cinco! Sei! Não tenho certeza! Como podemos resolver isso? Já sei! Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido! Em seguida, desenho os números sobre ele! Assim mesmo! E depois é só recortar! Vou decorar com essas pontas! Para que fique brilhante e colorido! É exatamente disso que precisamos! É como um estêncil para os números! Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está! Experimente! Coloca o papelão sobre o quadro! Depois, usa os estêncils para desenhar os números! Assim é muito mais fácil! Quem me dera ter isso antes! Eu sabia que iria funcionar! Já está tudo pronto! Excelente trabalho, Sunny! Você merece um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Uau! Sério? Uau! Minha nossa! Você viu isso? Espere! O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com a TV! Não está funcionando! Vamos lá! Não tenho tempo para isso! Isso é muito injusto! O que foi, querida? Veja! A TV Pifon! Na minha presença? Não! Deixe-me dar uma olhada! Isso é um problema! É... Já era, filha! Mas que mundo cruel! Preciso consertar isso! Já sei! Veja o que eu tenho! Ah... O que é isso? Vou te mostrar! Você queria assistir TV, certo? Bem, se eu girar essa alavanca... A tela se move! Veja como funciona! Uau! É super legal! Sem dúvida! Aqui está, querida! Nunca assisti a esse programa antes! É um dos meus preferidos! Ainda tenho um pouco de papelão! Com certeza posso usar isso! Dê uma olhada, Mindy! Você sempre quis ter um animal de estimação! Mas este é muito especial! Uh! Dinheiro! Tô rica! Então eu dou pro gato? Ele está com fome! Uau! É um cofre! Que incrível! Podemos juntar pra comprar uma TV nova! Fico feliz que você tenha gostado! Venha, pai! Vamos assistir ao programa! Pronta pra ouvir a história? Estou ficando com sono! Preciso dormir! Ah! Você disse alguma coisa? Oh! Ela é tão linda! Durma com os anjos, Mindy! Vou ajeitar o cobertor dela! Que vejo amanhã! É melhor apagar as luzes! Boa noite, querida! Hã? Papai? Que barulho é esse? É! É um monstro! Está tudo bem! Tô segura aqui! Oh não! O que é isso? Ah! Meu ursinho de pelúcia! Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso! Você deixou isso cair! Ah! Mindy! Você está bem? O papai está aqui! O que aconteceu? T-t-tinha um monstro assustador! Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada! Hum! Não tem nada lá! Monstro nenhum entra aqui! Acho que você sonhou, filha! Eu vi, pai! Estava bem ali! Talvez tenha fugido! Está tudo bem! Foi muito assustador! Você está perfeitamente segura! Tente relaxar! Obrigada, pai! Não posso ficar aqui a noite toda! É hora de fazer a velha troca! Vou colocar isso aqui! Hã? O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai! Não vá! Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor! Uau! É um pouco apertado! Pronto! Feche os olhos! Obrigada por isso, pai! Papai? Oh! Fala sério! Eu estava convencido que daria certo! Ok! Vou ficar! Essa será uma longa noite! Deve haver algo que eu possa fazer! Hã? Quem é esse? A caixa de cereal? Oh! Valeu, monstro assustador! Isso vai resolver tudo! Mãos à obra! Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão! Depois vou precisar de uma caneta! Vou desenhar uma estrela! Até agora tudo bem! Está na hora de desenhar a lua! Estou me sentindo tão artístico! A Mindy vai adorar! Agora é só cortar! Uau! Até que não demorou muito! Falta só mais uma coisa! Preciso colocar essas luzes dentro da caixa! Já pra dentro! Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui! Ok! Hora de dormir! Mas um monstro! Uau! Olha só isso! É exatamente o que eu preciso! É tão bonito! É como dormir sob as estrelas! Você arrasou, pai! É! Acho que me superei! Mas tive uma ajudinha! Obrigado, amigo! Boa noite, Mindy! O monstro vai ficar longe agora! Prontinho! Que calorão! Parece que vou derreter! Espere um pouco! Esqueci do ventilador! Isso vai deixar tudo melhor! Só preciso me arrastar até lá! É isso aí, Matthew! Consegui! Agora vamos curtir esse ar fresquinho! Ah, sim! O quê? É ar quente! A coisa só fica pior! Desligue isso! O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer! Espere um pouco! Me dá isso! Ei! É meu! Corrigindo! Era seu! Quê? Como? Que decepção! Você estragou meu gelo! Eu não tava guardando ele! Mas, mas... Tanto faz! Uou! Veja isso! Isso está mesmo acontecendo! Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso! Assim está melhor! Ah, Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu! O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá! Opa! O que é aquilo? Hum, sorvete! Parece tão saboroso! Eu quero! O que? Nham, nham! Você é meu! Todo meu! Sai pra lá, Matthew! O que? Onde estou? É uma longa história! Ah, isso é muito bom! Espere um pouco! Já sei! Hã? Vamos lá! Temos trabalho a fazer! Primeiro precisamos de uma caixa de papelão grande! Farei um corte em uma das abas! Quero remover um retângulo! Esse parece ser o tamanho certo! Vou colar embaixo do buraco! E vou fazer o mesmo em cima! Agora vou cortar pedaços de fita! E vou pendurar na parte de cima do papelão! Em seguida, preciso fazer uma abertura na parte superior! Ela precisa ser bem grande! Bem assim! Vamos tirar isso! E colocar cubos de gelo dentro da caixa! É a sua vez, Mindy! Vou colocar o ventilador em cima da abertura! Acho que está pronto! Vamos ligar! Permita-me! O ventilador soprará sobre os cubos de gelo! E o ar frio sairá pelo retângulo! Ah, sim! Isso é que é vida! É perfeito! Posso me acostumar com isso! Que ótima ideia! Gostaria que essas obras de arte tivessem uma pegada mais realista? Basta passar por cima das linhas com uma caneta 3D! Legal, não? O cabelo ficou bem melhor também! E quando as cores chegam, é aí que as coisas ficam realmente interessantes! Não se preocupe! Vou desenhar a boca por cima! Logo depois de colorir essa roupa incrível! Quanto mais cores, melhor, né? E é assim que se faz, gente! Colorido e em 3D! O que há de melhor! Eu posso até pegá-la! Uma entrega para a senhorita Julie! Espero que goste, querida! O que poderia ser? Uma daquelas escovas de cabelo especiais! Não posso acreditar que ele lembrou que eu queria isso! Finalmente! Um homem que me entende! E olha esse suéter! Sem bolinhas! Você gosta disso, plantinha? Bem isso! E aí, Julie? Hã? Eu estava ventando lá fora porque seu cabelo está parecendo um pouco emaranhado! Nada aqui, não! Só mais umas escovadas aqui! Julie? O que você pensa que eu sou? Um poodle? Tanto faz! Nada como uma boa escova! Oh! Um emaranhado! Solta! Minha escova maravilhosa! O Léo vai terminar comigo! Ai, cara! Mas eu sei exatamente como posso ajudar! Ah, sim! Preciso tentar qualquer coisa! Estão faltando algumas cerdas? Basta fazer algumas você mesmo com uma caneta 3D! Mas fique sabendo! Isso pode demorar um pouco! Assim está melhor! Cheia de cerdas, querida! Não ficou perfeita? Eu não acredito! Obrigada! Até mais! Ei! Já chega! Tudo bem, querida? Seu cabelo? Sim! Não se preocupe! Eu resolvo! Escova! Sim! Ah! Acho que trancou! Vamos logo, ok? Só não se olhe em nenhum espelho! Nada como uma pequena limpeza de primavera! Quando foi a última vez que limpei? Concentre-se! Você está espalhando migalhas? Cuidado! Cuidado! Ei! Não consigo ver o que está acontecendo! Julie! Olhe para a tela! Oh, não! O que eles vão fazer? Não aguento o suspense! Calma com essa coisa, cara! O jogador 456 está perdendo! Esse suspense me deixa com muita fome! Você está assistindo em só um tempo! Quando foi a última vez que você tomou um banho? Você está precisando de um! Assim está um pouco melhor! Quer saber? Hora de tomar uma atitude! Uma cabeça de papel alumínio chegando! Tcharam! Mas estamos longe de terminar aqui! Use cola preta para traçar a cabeça! Feito isso, tente imitar a forma com uma chapinha de madeira! Use umas tiras assim! E grampeio tudo junto! Perfeito! Agora deve caber sobre a cabeça de papel alumínio! Em seguida, use cola preta para fazer a máscara! Essa parte requer muita paciência! Uma quarta parte já está pronta! Na verdade, logo após essas linhas cruzadas! Eu disse que ia exigir um pouco de paciência! Agora vamos para o outro lado! O tempo está realmente voando, viu? Agora é a vez do branco! Você já está reconhecendo? Se você assistiu ao round 6, sabe exatamente o que é! Assustador, né? Só mais um episódio! Foco! Olá! Isso é... Não, não é possível! Não me machuque! Eu não quero jogar! Te peguei! Isso é tão legal! Talentosa eu, né? Bem realista, não? É como se fosse meu pequeno bebê artesanal! Julie! Olhe! Você fez aquela outra também? Não, não sei de nada! Então quem é? Corra! Corra como se tivesse asas nos pés! Bom dia, Julie! Minha nova caneca não é espetacular? Oh, é tão linda! Posso ver? De jeito nenhum, dedos de manteiga! Ah, tá bem! Eu tenho que encontrar um lugar para guardá-la em segurança! Essas prateleiras são bem altas! A Julie não alcança lá! Nem salto alto! Até mais! Ela não tá olhando, tá? Hora de solupiar essa caneca! Quase! Eu praticamente posso sentir o gosto! Hora de solupiar essa caneca! Hora de solupiar essa caneca! Ah, não! Eu não acredito! Ela vai me matar! Preciso esconder as provas! Ninguém olha aqui embaixo mesmo! Minha caneta 3D! Talvez eu possa consertar isso! Comece fazendo uma forma com papel alumínio! Depois de cobrir toda a peça, deixe secar e retire o papel! A próxima parte requer um pouco de criatividade! Vamos começar com um grande coração vermelho! Não se esqueça de preencher tudo! Use linhas repetidas subindo e descendo! E terminamos! Eu tenho que ficar bem quietinha aqui! Pronto! Vamos ver! Essa caneca é simplesmente a mais fofa! Não existe nada melhor que um balanço! Estou indo atrás de você, Claire! Uhul! Olha como eu corro rápido! Nada pode me parar agora! Obrigada por assistir! Uou! Meu telefone! É melhor alguém pegar essa coisa! Eu pego! Eu pego! Aqui! Essa foi por pouco! Não! É melhor que não tenha arranhado! Já ouviu falar de usar uma capinha de celular? Mas essa coisa é tão sem graça! Preferência pessoal! Já sei! Se você quer uma capinha de celular super fofa, use uma caneta 3D para fazer um desenho! Você já consegue adivinhar o que eu estou fazendo? Vou dar uma dica! Vou dar uma dica! Contém muitas cores! Ainda bem que tenho todas aqui! Agora que vem o verde! Muitas linhas são fundamentais para isso! E depois do verde, acho que vou acrescentar um azul bem bonito! Olha só todas essas lindas linhas! E estamos quase terminando! Mas eu poderia me esquecer de um sol brilhante? Isso animaria qualquer um! E quando estiver seco, coloque essa fofura no seu telefone! Olha só minha nova capinha! Não é mais sem graça, né? Ai, estou tão orgulhosa! Agora de volta aos negócios! Você não aprendeu nada, Clare? Já li tudo! Ei, o que é isso? Uou! É exatamente o que preciso! Esse é meu dia de sorte! Com certeza posso usar isso! Mas vou precisar do meu celular! É hora de começar a trabalhar! Coloco a caixa de lado e ponho uma lente de aumento sobre ela! Agora faço furos ao redor da lente! Quando estiver pronto, removo o papelão! Coloco cola ao redor da borda do orifício! E vou fixar a lente nela! É o ajuste perfeito! Acho que está pronto! Uau! Chega de jornais chatos! Não quando eu tenho isso! Vou colocar meu telefone na caixa! E a tampa de volta! Minha própria sala de cinema! A ópera foi maravilhosa, mamãe! Uau! Olha só isso! Mamãe, eu quero! A sem teto? Oh, você quer dizer o projetor? Posso ajudar? Aqui está, querida! Ah, não está à venda! Não! Com licença! Você sabe quem somos nós? Vamos, querida! Não há nada que não possamos comprar! Agora ouça! Minha filhinha quer esse projetor! Vocês estão arruinando o programa! Ei! Mexam-se! Saiam! Desapareçam! Ah, não! Você não fez isso! Espere até que as garotas do clube de campo ouçam isso! Vocês estão começando a me irritar! O que... Ah, o que você está fazendo? Mamãe! O que está acontecendo? Bem, isso foi inesperado! Legal! Um show de mágica gratuito! Onde... Onde estamos? E o que estamos vestindo? Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Ei! Abram a porta! Ah, vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Ah! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso! Oh! Que emoção! Foi uma sensação boa! Uh! Ok, isso pareceu desnecessário! Eu deveria ter baixado o volume! Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui! Podemos usar isso! Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou! Vamos embora, garotas! Mas! Mas! Isso é o pior! Pelo menos ainda tenho os lanches e as bebidas! E são todos meus! Hum! Isso me dá uma ideia! Preciso de um tubo longo de papelão! Esse é o tamanho perfeito! Em seguida preciso do meu telefone! Vou desenhar uma linha na parte inferior! Isso é tudo de que preciso! Agora vou cortar! Eu preciso de uma camada de tinta! Adoro esse roxo! Cubro o tubo com ele! Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida! Fiz buracos neles! Vou pôr um em cada extremidade! Assim! Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes! Vamos experimentar! Vou colocar meu telefone no slot! E depois toco a minha música! Agora vamos dançar! Uhul! Ótima festa, Grace! Acho que tá tudo pronto! Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem... Oi! Sente-se! Fique à vontade! Espero que você goste de salgadinhos! Eu adoro! Ah, tudo bem! Obrigada! Tô com fome! Ah, isso não tá funcionando! Acabei de fazer as unhas! Ah, não consigo alcançar! Vamos! Eu quero esses salgadinhos! Isso é muito frustrante! Ok! Agora vai! Ah! Minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido! Apenas relaxe! Acho que posso consertar isso! E tudo que preciso são essas bases pra copos! Bem, pedaço de papelão! Dê uma olhada nisso! Vou colocá-lo sobre a mesa! Preciso da minha pistola de cola pra isso! Passo a cola ao longo da borda do papelão! Só preciso fazer de um lado! Então vou pra outra peça! Pressiono pra ter certeza de que está seguro! Tenho outro pedaço no qual cortei um círculo! Faça o mesmo com esse! Põe aqui mesmo! Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado! Vou colocar no meio! Faço o mesmo no outro lado! Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos! Usa essa tira pra manter no lugar! Isso parece seguro! Eu fiz um furo em cada ponta! E insiro um palito de madeira! Isso é perfeito! Pode ir pra minha caixa! Fiz um furo em um dos lados pra prender! Me certifico de que gire! Agora posso completar a caixa! Coloco um disco de papelão em cima! Vou fazer mais duas caixas! Mas ainda não terminei! Corto um pedaço de papelão e aplico cola! Essa vai ser a minha base! Seguro até que fique presa! Faço o mesmo do outro lado! Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior! E posso anexar minhas caixas! Vou organizá-las ao longo da parte superior! Está ficando bonito! Temos um dispensador de salgadinhos! Uau! Parece bom! Hum! Vou escolher esse! Não tá funcionando! Tá brincando comigo! Deixa eu te mostrar! Gire o disco! E os salgadinhos vão cair no copo! Uau! Isso é muito legal! E não quebrei nenhuma unha! Hum! Meu favorito! Já abriu o apetite! Acho que mereço uma recompensa! Hum! Eles são tão bons! Você sabe que isso não é tão ruim! Não! É incrível! Esse desenho tá ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos! Pegue isso! Eu adoro dinossauros! Eles são muito legais! Eles seriam o melhor animal de estimação! Enfim! Onde eu estava? Ah sim! Veja só a Grace! Ela tem uma imaginação e tanto! Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela! Hum! Deixa eu pensar! Ou ela adoraria isso! Mas é muito caro! Não posso me dar esse luxo! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez eu possa fazer algo em vez disso! Tudo que preciso é de um pouco de papelão! Felizmente temos muito disso! Vou começar com essa caixa grande! Vou pegar minha tesoura! Faço um corte diagonal nessa aba! Vou até o canto! Aí faço o mesmo no lado oposto! Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola! Aplico cola ao longo da borda! Mas não quero fazer bagunça! Agora posso colar essas abas! Faço um buraco bem aqui! Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro! Isso pode ficar em cima! Tenho que pintar! Verde é a cor perfeita para um dinossauro! E tinta spray realmente acelera o processo! Ainda há mais a ser feito! Passo cola na cabeça! Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela! Parece bom! Agora o mesmo na parte de trás da caixa! Vou trabalhar de cima para baixo! É aqui que a cauda vai ser posta! Agora vamos aos retoques finais! Experimente, querida! Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa! Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias! Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro! As coisas realmente mudaram! Ainda acho que são muito bonitos, mãe! Você sempre parece tão glamourosa! Isso é muito gentil, querida! É melhor eu ir! Tchau, Grace! Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance! Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe! Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo! O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos! E esses anéis! Uau! Finalmente em casa! Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace! Voltei! Mal posso esperar pra relaxar! O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah! Não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas! Perfeito! Uau! Ei! Isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar! Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui! Espere um pouco! Posso usar esse papelão! É exatamente o que preciso! Vou colocar minha mão nele! E em seguida desenho ao redor dela! Quero o contorno da minha mão! Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada! Ok, essa é a primeira parte concluída! Agora vou cortar e aplicar cola! Vou passar na palma da mão! Quero ter certeza de que tenho o suficiente! Isso parece correto! Em seguida colo outro formato de mão nele! Depois é hora de pintar! Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar! Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão! E esse é o produto final! Toca aqui! Ah! Esqueci da mamãe! Não posso ficar por aqui o dia todo! Ainda tenho coisas pra fazer! Tenho que ir! Com licença! Estou passando! Ups! Quase esqueci! Toda essa correria dá uma fome tanta! Preciso de um lanche! Isso é exatamente o que vou comer! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Me dá! Enfim, você tá de dieta, mãe! Ufa! Tô tão exausta! Vamos voltar ao normal! Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares! Como você pode? Não entre em pânico! Tá tudo sob controle! Ah! O que é isso? É pras minhas joias? Essa é uma boa ideia! Vou colocar meus anéis aqui! Isso é ótimo! Vai manter tudo limpo e organizado! Não acredito que você fez isso! Você é muito talentosa! Sim, eu sei! Quero dizer, é muito útil! Entendeu? Você merece um presente! Como isso aconteceu? É muito estranho! Obrigada, mamãe! Hum! Adoro chocolate! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Obrigada, querida! Me dá um abraço! Está muito quente! Eu trouxe uma bebida! Mais! Quero mais! Sumam flores! Preciso dessa água! Não! Isso é muito bom! Ei! Cai fora! É meu! Mas está tão quente! Ah! Eu precisava disso! Espere um pouco! Tive uma ideia! Cortarei uma aba grande no copo! Em seguida, achato a parte inferior! Já posso cortar a aba! Aí, dobra aqui! E faço um furo no fundo! Em seguida, coloco um elástico no orifício! Puxo ele! Mas deixo uma pequena parte pra fora! Depois, passo um palito pelo elástico! Agora, corto papel cartão no formato de lágrima! Elas serão prestes ao palito de madeira! Quero que sejam de cores diferentes! Coloco outro palito por dentro do copo! Depois, só falta decorar! Estes são os toques finais! Depois, é só girar a haste de madeira! Ei, Claire! Veja o que eu tenho! Uh, o que é isso? Você vai adorar! Uau, que legal! É exatamente o que eu precisava! Oh, Whiskers! Você é tão fofinho! Todos vocês são os meus melhores amigos! Nos divertimos muito juntos! Mas tem uma coisa que eu amo mais que meus ursinhos! Doces! Doces! Doce! Doce! Hum, é tão gostoso! Não me lembro de ter visto isso! Mamãe! Socorro! Lexi, o que está acontecendo? Oh, mamãe está aqui! Está tudo bem! Não se preocupe! Mas meu dente deveria estar na minha boca! Vou ficar com isso! Vamos! Passe pra cá! Isso é tão estranho! Você tem que colocar o dentinho debaixo do travesseiro e a fada do dente virá! Também! Se você diz! Quando você acordar, terá uma bela surpresa! Já é de manhã? Espere! Meu dente! Uau! A mamãe estava certa! Estou rica! Isso é fantástico! Oh, veja! Você tem muita sorte! Hum, onde devo guardar? Você precisa de um lugar seguro! E eu tenho o lugar ideal! Vou cortar quadrados deste pedaço de papelão! Agora tenho que montar! Começo com um único quadrado! Aplico cola em um dos lados! Em seguida, junto outro quadrado aqui! Faço o mesmo no outro lado! Está começando a ganhar forma! Colocarei um pequeno pedaço na parte de trás! Isso vai dar estrutura! Precisarei colocar um quadrado com um lado aberto aqui dentro! E mais outro em cima! Cortei o centro deste quadrado de papelão! Vou passar cola em três lados! Não quero que fiquem falhas! Quero que fique bem firme! Afinal de contas, é pro dinheiro da Lexi! Agora vou colar o papelão! Coloco outra peça dentro dessa! Quero deixar um espacinho em ambas as peças! Isso pode ir em cima! Isso pode ficar esperando! Vou colocar fita adesiva nesse quadrado! Então posso colar na caixa! Funcionará como uma dobradiça! Agora posso juntar tudo! Isso vai ser uma gaveta! Mas ainda não acabei! Preciso de muita cola pra essa parte! Corto um retângulo estreito no papelão! Pra que seja colado na gaveta! Pressiono pra garantir que fique no lugar! E coloco outro quadrado na parte de trás! Agora tenho que decorar! E essa figura da Hello Kitty! Essa é a parte divertida! Pinto o nariz de amarelo! E um lindo laço vermelho! Muito bonita, não? Agora posso colar na caixa! Hum! Tá faltando algo! Essa gatinha precisa de patinhas! Não vejo a hora de mostrar pra Alexi! Veja o que eu tenho! Uau! Que linda! É um banco pra guardar o seu dinheiro! Coloque a moeda na gaveta e feche! Agora vem a parte mágica! A moeda vai desaparecer! Onde está, mamãe? Deu uma sacudida! A moeda ainda está lá! Ufa! Eu tava ficando preocupada! Obrigada, mamãe! É muito legal! Hã? O que é isso? Hum! Vamos dar uma olhada! Oh! Presente da Alexi! Por sorte, estou preparada! Está bem aqui! Sei que ela vai adorar! É tão divertido! É um sapo com carinha feliz! Não posso dar a ela assim! Tem uma linda caixa de presente! Mal posso esperar pra ver o rosto dela! Ela vai ficar muito surpresa! Uh! Acho que a Alexi vem chegando! Vou esconder isso atrás da almofada! Oi, querida! Oi, mamãe! Sente-se! Não! Noi! Hum! O que foi isso? Tô com medo de olhar! Está tudo bem, mamãe! Uhul! Por favor, pare! Uhul! Veja! Oh, esse povo está triste! Até parece com você! Oh, não! Eu só queria fazer algo legal! Acho melhor eu dar uma olhada! Oh, puxa! Ela destruiu! Talvez a Alexi não note! Posso dizer que é comum montar um quebra-cabeça! Quem estou tentando enganar? Isso deve ser jogado no lixo! Oh, acho que já sei o que fazer! Posso usar essa caixa! Corto em quadrados! Usando um estilete, é claro! Preciso cortar em vários pedaços, de diferentes tipos de formas! Já cortei tudo! Agora começo com esses retângulos longos! Vou fazer uma caixa com eles! Colocarei um retângulo de cada lado! Depois, preciso de um quadrado pequeno! A peça com um lado curvo pode ficar na parte inferior! Agora, preciso de uma garrafa de água vazia! Vou fazer um furo próximo à base! Um soldador facilita muito essa etapa! Em seguida, insiro um canudo no buraco! Preciso manter ele fixo no lugar! Por isso, um pouco de cola ao redor! Vai ficar vedado! Espero até que firme! Depois, coloco a garrafa na caixa! Fiz um furo em outro pedaço de papelão! O canudo deve passar por esse orifício! Aí, farei uma tampa para a caixa! Esse papelão ondulado é perfeito para fazer um lábio! Ele se dobrará ao redor da curva! Uso cola para fixar! Depois, começo a decoração! Coloco esse papel rosa na parte de cima! Assim, dá um toque de cor! Também vou usar os adesivos de dinossauro! Tampo o canudo com meu dedo e encho a garrafa! Essa parte é um pouco complicada! Ainda bem que tenho uma mão firme! Acho que já é suco o suficiente! Posso colocar a tampa de volta! Depois, posso retirar meu dedo! Uau! Parece ótimo! Nunca pensei que eu fosse tão criativa! Falta um detalhe! Flexi! Tenho algo para você! Uau! Isso é um dispenser de bebidas? Com certeza! Experimente! Vai em frente! Coloque o copo na base! Uau! Quanta responsabilidade! Pô, menina! Tudo o que tenho de fazer é soltar a tampa! E o suco jorra! Quando o copo está cheio, fecha a tampa novamente! Experimente! Eu precisava muito disso! Tô com sede! Hum! É bom! Obrigada, mamãe! O que você tem comido? Comida! 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 Vamos, mamãe! Tô com fome! Paciência, querida! Espero que você goste! Hum! Parece bom! Espera um pouco! Por que mamãe come com rachis? E eu tenho que usar esse garfo de sempre! Hum! Parece delicioso! Hã? O que está acontecendo? Eu quero isso! Isso é o da mamãe! Agora come o seu arroz! Não, eu não quero! Claire, você precisa comer a sua comida! Quero macarrão! Tudo bem! Pegue isso! Uau! Isso é legal! Ok! Como se usa essas coisas? Me dê um momento! Hum! Preciso de mais prática! Veja! Peguei um grão! Firme! Só mais um pouco! Quase! Consegui! Você viu? Vamos tentar de novo! Veja, mamãe! Sou uma morsa! Hum! Isso foi um pouco ambicioso! Vou tentar uma abordagem mais direta! Vou bater no arroz com os rachis! Ha! Eu sabia que isso ia funcionar! Hum! É difícil de ficar olhando pra isso! Claire, talvez você... Esse vai ser um almoço longo! A menos que... Já sei! Posso usar esses palitos de dente! Eles resolverão tudo! Vou precisar de mais uma coisa! Este post-it! Espere um pouquinho, Claire! Vou colocar o adesivo na mesa! Depois, preciso do palito de dente! Coloco ele no post-it e enrolo! Começo com uma pequena dobra, pois quero que o papel fique bem apertado ao redor do palito! Preciso de cola para a próxima etapa! Aplico a cola bem próxima ao palito de dente! Acho que já chega! Depois, continuo a enrolar! Vou me certificar de que esteja lacrado! Agora já posso dobrar ao meio! Quero criar uma forma de ver! Aí, coloco um palito na extremidade do papel e faço o mesmo do outro lado! Empurro bem! São rachis pra iniciantes! Oh, Claire! Você precisa ver isso! Eu fiz pra você! Uau! Rachis minúsculos! Estou me sentindo uma gigante! Mas posso esperar pra experimentar! Assim fica muito mais fácil! Aqui vou eu! Uou! Você viu? Hum! Faboroso! Quero mais! Estou confiante! Uou! Veja tudo isso! Sou uma profissional! Você está indo muito bem, querida! Agora posso comer a minha comida! Isso tudo abriu meu apetite! Tô com água na boca! Mal posso esperar! Claire? O que você está fazendo? Nada pode me impedir, mãe! Uau! Estou impressionada! Hum! São tantos sabores! Nunca mais vou usar um garfo! Obrigada, mamãe! De nada! Uhul! Cheguei! Acabou a aula! Comporte-se, Claire! Bye-bye! Ah! Quase me esqueci! O quê? Adoro me expressar por meio da arte! Faz com que eu me sinta tão viva! Oi, mamãe! Você gostou do que fiz no meu quarto? É... É uma bagunça! Como isso é possível? Virei as costas por um segundo! Não estou me sentindo bem! Hum! Essa não era a reação que eu estava esperando! É isso aí! Só uma coisa pra isso! É um pirulito! Hum! Que lindo! Eu quero! Venha pegar! Continue! Esse é meu dia de sorte! Hum! Preciso trabalhar rápido! Colocarei esse plástico ao redor da perna da mesa! Depois dou a volta na mesa! Continuarei a construir camadas e mais camadas! Quero cercar a Claire! Hã? Você disse algo? Claire, isso é pra você! Uhul! Sério? Posso sentir a criatividade fluindo! Agora posso fazer a limpeza! Sim, essa foi uma boa ideia! Uhul! Isso é pesado! Não! Não se mexa! A tinta não está saindo! Por que dei um conjunto de arte pra ela? Mamãe! Veja o meu desenho! Uhul! Já terminei! Oh! É lindo! Sim! Eu sei! Meu bebê é uma artista! Esse pode ser seu novo estúdio! Uau! Adoro esse adesivo! Ele pode ir bem aqui! Aonde você vai, mamãe? Precisamos sair! Vamos? Hum! Vou pegar meus sapatos! Hum! São tantas opções! O que devo usar? Ah! Eu sei! Vou ficar tão na moda! Você sempre faz isso, querida! Oh, Claire! Você me faz rir! Ok, mamãe! Estou pronta pra ir! Vamos! Não! Calce seus sapatos corretamente! Ok! Eu estava tentando algo novo! Rápido! Não queremos nos atrasar! Onde estão as chaves? São avião, mamãe! É isso é legal, querida! Mas o quê? Claire! O que eu disse? Sapatos são para os pés! Nós já passamos por isso! Quem está me ligando? Não tenho tempo pra isso! Oi! Chegaremos em breve! Sim, eu sei! Nunca posso me divertir! Mamãe vai ficar muito orgulhosa! Calcei os sapatos sozinha! Beija, mamãe! O quê? Isso não está certo! Hum! Acho que está! Nunca sairemos daqui! O que foi agora? Venha até aqui! Eu ajudo! Esperava que você dissesse isso! Me dê seus sapatos! Eu quero eles de volta! Eles estão ao contrário! Eles devem ficar assim! Esse é o pé direito e esse é o esquerdo! Como quiser, mamãe! Estou curtindo os meus adesivos! Claire, preste atenção! Ah! Respire! Lembre-se de suas aulas de yoga! O que você está fazendo agora? Estou me embelezando! Hum! Isso me deu uma ideia! Só preciso de um de seus adesivos! Oh! Esse é muito bonito! E ele vai te ajudar a calçar os sapatos! Vou colocar seus sapatos aqui! Depois preciso de uma tesoura! Hum! Isso é interessante! Esperem! O que você está fazendo? Você é um monstro! Eu sei o que estou fazendo! Está tudo bem, querida! Vou colocar cada metade em um de seus tênis! Aqui, na parte de dentro! Assim! Agora você só precisa combinar as metades! E seus sapatos vão ficar nos pés corretos! Vamos dar uma olhada! Não! Isso não parece certo! Espere! Eu consegui! Veja! Consegui! Muito bem, querida! Agora você pode se calçar! Isso é muito legal! Eu me sinto como uma adulta! E sou pronta, mamãe! Sou a maior! Ah, sim! Minha filhinha está crescendo! De novo não! O que foi dessa vez? Achei que estávamos indo embora! Oh, já sei o que fazer! Não vamos demorar muito! Me dê dez minutos! Ei, mãe! Consertei seu sapato! Muito estiloso, né? Ei! Tantos adesivos! Estão por toda parte! O que você fez? Eu deixei tudo mais bonito! Ah, obrigada! Exatamente o que eu sempre quis! Vamos! Precisamos sair! Espere, me dê um segundo! Eu quase esqueci disso! Já chega de adesivos! Agora estou pronta! O que você acha? Eu desisto! Vamos! Quase lá! Eu vou conseguir! Perdi! Ah! Por quê? Isso sempre acontece! Me deixa louca! Jogo ridículo! Eu odeio ele! Toma isso! Não, passa isso! Me deixa! Você tem problemas com a raiva! Tive uma ideia! Você não ganha de mim, Tina! Ah, é? De novo, não! Não! Eu quero esmagar alguma coisa! Não dessa vez! Ah? Ah, é de papelão! Boa ideia, pai! Vamos jogar de novo! Ok, Tina! Você continua a sequência! Ah, não tenho muita certeza! Mas vou tentar! O que vem depois do 4? Ah, já sei! Pronto! O que você acha? Mas o quê? Não, não, não! Isso não está certo! Não acredito no que estou vendo! É assim! Viu? É bem simples! Já estudamos esse conteúdo! Volte para o seu lugar! Quem sabe fazer isso direito? O pior dia de todos! Eu nunca mais vou para a escola! O que houve, querida? Aqueles números ridículos estavam ao contrário! Eu tenho o meu melhor! Hum, isso não é bom! Mas acho que posso ajudar! Vamos treinar a antiga arte da escrita! Eu estudei isso com os mestres, como a vovó! Vai ser difícil, mas vai dar resultado! Ah, o que está acontecendo agora? Vamos começar! Esfazie sua mente! Me acompanhe com a caneta e os números! Veja-os! Sinta-os! Seja-os! Você está neles! Eles estão em você! Eu consigo perfeitamente! Mostre-me! A caneta é uma extensão de você! Uau! Eu consegui! Não acredito! Isso foi incrível! Eu quero tentar de novo! Aqui vai! É tão fácil! Meu trabalho aqui está feito! Espere! É impressionante, né? Ah, não! Está péssimo, Tina! Mas, mas! Não consigo fazer diferente! Isso vai ser mais difícil do que pensei! Mas eu não vou desistir! Vou fazer um molde de números com este pedaço de papelão! Depois vou precisar de um pouco de cola! Vou colocar um pouquinho nessa miçanga! Então vou colá-la sobre o número 1! Vou fazer o mesmo com miçangas de cores diferentes! Vou colocá-las ao redor da borda dos números! Até que fique assim! Isso vai resolver tudo, Tina! Uau! Que legal! Sai pra lá, pai! Só preciso seguir a forma dos números! Isso deixa tudo mais fácil! Não vou errar agora! Pronto! Terminei! Você arrasou com os números! Você está pronta! Eu não conseguiria sem você, pai! Tchau! Está se sentindo com sorte, Tina! Acho que você ficará surpreso! Já ouvi isso antes! Ele não está olhando! Vou usar meu molde de números! Vou mostrar pra ele! Eu escrevi os números! Está de brincadeira! É por isso que eu tenho cabelos brancos! Sente-se! Eu não sabia disso! O que é isso? Ai! O que está acontecendo? Ah! Achei que tinha conseguido! Hora de outro pedaço de chiclete! Hum! Macio! Que irritante! Tina! Por que tem chiclete pra todo lado? Oh! Entendi! Você está tentando fazer bolas de chiclete! Deixa o seu velho te mostrar como se faz! Ok! Aqui vai! Eu fiz o pré-preparo pra você! Estou zoando! Pega um pedaço novo! É bem fácil! Mastique o chiclete, então... Faça uma bola! Uau! É muito legal! Ups! Fui com muita sede ao pote! Vou fazer de novo! Olha só! Acha que consegue fazer? Aqui vai! Uau! Está funcionando! Foi incrível! Agora você, Huggy! Ai, que amor! Mas não! Não vai rolar! Ah! Não é justo! O que foi agora? Não se preocupe, Huggy! Vai ficar tudo bem! Como posso dizer não pra essa carinha? Hum! Tive uma ideia! Fiz um desenho do Huggy Wuggy! Agora vou recortá-lo e fazer um buraco na boca! Depois preciso cobri-lo com fita! A fita precisa ficar bem lisa! Eu não quero nenhum vinco! E isso vai deixá-la mais firme! Fiz um segundo recorte do Huggy! Vou colar isso atrás dele! Então vou passar a fita pra fixar no lugar! Vou colocar um balão através do buraco! Quando você apertar o Huggy Wuggy, o balão vai se expandir! É bem divertido! Tina, olha só isso! Uau! Me dá! É muito legal! É tão relaxante! Huggy Wuggy é o melhor em fazer bolas! Eu queria que ele me ensinasse como fazer! Ok! Mais uma vez! Olha isso! Impressionante, né? Uau! É a maior bola que eu já vi! É hora de ir pra cama, Tina! Bons sonhos! Ah! Tá tão gostoso aqui! E muito escuro! E se tiver um monstro aqui dentro? Tina! Estou indo aí! Eu preciso de uma nova amiga! Quem está aí? Eu tenho uma lanterna e não tenho medo de usá-la! É sério! Eu luto karatê! Não tem ninguém! Devo estar imaginando coisas! Ok! Vou tentar dormir! Foi muito real! Foi mesmo! E ainda não acabou! Sou seu pior pesadelo! Quem disse isso? Chega! Vai! Você está bem? O que houve? Tem monstros no meu quarto! Eles estão em todo lado! Monstros? Deixa eu ver! Não tem nenhum aqui! Está tudo bem! E eu vou deixar a luz acesa! Ofa! Obrigada, pai! Volte para a cama, meu amor! Boa noite, pai! Ele é o melhor! Eu não consigo pegar no sono! A luz é muito brilhante! Só tem uma solução! Pai! O que agora? A luz não está me deixando dormir! Imaginei que seria um problema! Acho que tive uma ideia! Primeiro vou precisar de um pedaço de papelão e um pouco de cola! Vou aplicar a cola ao longo de um lado do papelão! Assim! Então vou dobrá-lo! Eu quero fazer uma caixa! Vou pressionar suavemente para que cole bem! Depois vou pegar um estilete e recortar uma forma! Vou fazer uma estrela em todo o papelão! Então vou cobrir com papel azul! E recortar as estrelas no papel também! Vou colá-la sobre uma lâmpada para criar uma luz noturna! Isso deve te ajudar a adormecer! Agora é hora de fechar os olhinhos! Obrigada, papai! Te vejo pela manhã! Boa noite! Boa noite! Espere! Ela não pode saber que estou aqui! Entendi, amigão! Ok, isso foi estranho! Hã? Cadê o palhaço? Devo estar cansado! Joga a bola, querida! Muito bem! Saca só essas habilidades! Ela chuta! Ela marca! Não! O que você fez? Uh-oh! O cofrinho da mamãe! Será que ela vai perceber? Acho que sim! Precisamos consertar isso ou estaremos encrencados! Vou pegar o dinheiro! Um presentinho pela trabalheira! Só um minuto! Já sei o que fazer! Eu fiz um buraco nesse copo! E eu peguei o dinheiro! Vou colocá-lo dentro do copo! Foi divertido! E agora? Eu não pensei nisso! Ah, entendi o problema! Sim, isso não vai funcionar, pai! Mas esse vai! O que você acha? Podemos colocar o dinheiro aqui dentro! E é seguro! Qualquer ladrão vai pensar que é pizza! Tcharam! É uma boa ideia! Mas eu não acho que sua mãe vai gostar! Precisamos pensar em outra coisa! Oh, já sei! Cortei círculos da caixa de pizza! Agora vou empilhá-los! E passar um palito de madeira através deles! Isso vai formar uma esteira! Vou colocar... Uh! Olá! Pois não! Que aroma você sente aqui, hein? Um sanduíche? Sim, eu gostaria de um! Certo! Ou dinheiro? Sim, mais ou menos isso! Fique com isso, tá? Eu gostaria de um sanduíche, por favor! É pra já! Vai ser o melhor sanduíche do mundo! Tô fazendo o melhor possível, cara! Pei com extra também! Olha só que belezinha! Bom proveito! Uau! Parece ótimo! Obrigado! Oh! O quê? De repente você virou high-tech! Robôs gostam de sanduíches, né? Que incrível! Já tá ficando com cara de festa! E pensar que fiz tudo sozinho! Ufa! Espero que a Madison goste! Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela! E... Até parece coisa de profissional! Arracei! Oh! Aqui está ela! Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha! E é hora de comemorar! Uhul! Oh não! O presente! Não pode ser! E o meu presente? Ahn... Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom! Uso cola quente na base do quadrado Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente Acrescento um pedaço do lado Assim! E mais alguns pedaços no meio Prendo um palito com um pouco de cola E esta peça vai aqui por cima Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este Alguns detalhes pra personalizar Eis que chega a vez dos doces! Escolhi todos os favoritos da Madison Ela vai adorar! Sei que é o presente perfeito! Abra os olhos Aqui está uma doce surpresa de aniversário Tá de brincadeira? Quero os docinhos de goma primeiro Legal! Vermelho é meu sabor favorito! É o melhor aniversário que já tive! Agora quero um pouco de chocolate! É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro Diga quando for o bastante Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor! Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza Vou te ajudar com isso, querida Por favor, já chega! Eu insisto! Chega! Ninguém me diz o que fazer! Hahaha! Oh meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse! Ah! Devagar! Estou velho demais pra essas bobagens! Ufa! Ah, que perninha que você tá tão velho! O que eu fiz pra merecer isso? Oh! Espere! Já sei como parar essa bagunça! Preciso de um pedaço de papelão Coloco dois palitos no centro do quadrado Encaixo duas molas aqui Coloco essa peça por cima E mais essas peças ao redor Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo! Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer! É inacreditável! Yuppie! Funcionou! Sim, é verdade! Veja quem está catando moedas! Muito mais divertido assim, né? Sim! Parece que ele tá com muita fome! Isso é tão divertido! Ah! Oh! Aqui vai! Certo, turma! Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver! O quê? Eu sou o único aqui hoje! Quem mais além de mim? Ah, certo! Você! Claro! Tenho certeza de que você está pronto para o desafio! Vou dar o meu melhor, prof! Você nunca me decepciona! Ok! Oh! Isso é... Interessante! Mas não precisa se preocupar! Só precisa de alguns ajustes! Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho! Não sei o que há de tão difícil nisso! É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A! Aqui é um 4! E depois mais um! Parece que acabei! Ops! Um pequeno erro aqui! Tcharam! Oh, meu Deus! Odeio fazer isso, mas... Oh! Acho que isso deve me ajudar! Pra você, prof! Bem! Vamos tentar mais uma vez! Vamos ver... Oh! Acho que encontrei uma solução para o problema! Não preciso disso! Vai servir! Sim! Vamos começar com um grande retângulo! Desenhe os números de um lado... Já voltei! Use isso! Oh! Não preciso! Desculpa! Esqueci um detalhe! Primeiro salpico um pouco de brilho! Veja como ganhou destaque! E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho! Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer! Se liga na magia! Suave como man... Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil... E veja que beleza! Esses números são irados! Sabe o que isso significa? Nota máxima! É isso aí! Eu mereço! Cara, com certeza tô com muita fome! Oh, bem! Agora voltando ao trabalho! Acho que eu devia lavar a louça! Qual é? Não procrastine! Querida! Oh! Você está aí? Tô! É a sua vez de lavar a louça! Não acho! Acabei de fazer as minhas tarefas, viu? Oh! É a sua vez, papai! Vou pensar um pouco! Na verdade, essa caixa de papelão vai salvar o meu dia! Tive uma ideia muito boa! Depois de recortar o papelão assim, use cola quente ao longo da borda aqui, pra prender essas peças! Depois de fazer toda a volta, use um pregador aqui embaixo! Distribua essas marcações ao redor! E é assim que se faz, pessoal! O que acha de jogar pinball? Legal! Legal! Quem perder, lava a louça! Ah! Tô dentro! Por que você não começa, Madison? Já! Oh! Faça a curva! Quase lá! 20 pontos! Uhul! Ok! Vou tentar assim! Ah! Ah! Oh, não! Parece que a louça é toda sua, papai! Mais sorte da próxima vez! Oh! Como vai indo, pai? Tem espaço pra mais um? Obrigada! Pimba! O que eu estava pensando? Oh! Hora de tirar uma soneca! Aqui está ótimo! Todos prontos pro meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem! Madison! É tarde demais pra rock'n'roll! Olha o que eu aprendi! Ah! Por favor! Preciso dormir um pouco! Ah! Tá bem! Talvez se eu colocar baixinho... Oh! Vai ser uma longa noite! Uhul! Essa vai pra todos os meus fãs! Sim! Uhul! Uhul! Ah! Já chega! Ah! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta pras minhas preces! A esperança é a última que morre! Conheça a minha guitarra de papelão! Está vendo isso? Agora está pela metade! Colhe cada uma delas aqui e use um furador como este! Em seguida, passe algumas cordas por aqui! Entrem aí! Prenda as pontas com fita adesiva! Agora use um pouco de cola quente na parte de trás! E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos! Vamos trocar isso por isso! Foi mais fácil do que eu pensei que seria! Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock! Wee! Wee! Hum! Ah! Você não gosta de um final feliz? Se você pudesse ter um superpoder, qual escolheria? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais como este!